Música Oi, meu nome é Ana Beatriz, tenho 12 anos, sou de Sacuarema e eu estava na escola, eu não sabia que ia ter nada. Aí eu comecei a ver um pessoal e era um pessoal muito estranho na minha cidade. Aí fui eu e minha amiga falar com ela, umas três meninas que estavam ali, a gente começou a conversar, começou a falar e elas oraram pelo meu joelho. Depois que elas falaram que no final da palestra, eles iam orar mais ainda. Aí depois da palestra que eles dançaram e tudo, me chamaram, chamaram todas as pessoas, estavam sentindo dor e eles começaram a orar pelo meu joelho, porque eu tinha um problema no joelho. E eu sempre andava de muleta, eu tenho esse problema há dois anos, eu sempre sinto dor, mas comecei a usar muleta esse ano. Foi bem no início e o meio, tipo, aí eles começaram a orar e parou, acabou. Meu nome é Pâmia, ela sou mãe da Ana Beatriz. Ela chegou em casa muito contente, relatando tudo o que tinha acontecido. A princípio umas pessoas estranhas que chegaram lá na escola. Aí depois ela queria mostrar os vídeos que ela gravou, da emoção e da pressura que ela teve com todo mundo. E depois ela falou que tem uma coisa mais linda aqui no final. Todo mundo colocou a mão no joelho dela com o objetivo de fazer uma oração pra ela, pra ela não sentir mais dor. Então todo mundo queria tocar ali no joelho dela e em comum, o pessoal todo fez uma oração. E ela chegou em casa relatando que ela não estava mais sentindo dor. Me deu a muleta, tá lá no banco, lá na sala. E de lá pra cá ela já não tá usando. Mas a muleta, dançando à vontade, mas não relatou ainda a dor através dessa oração. Então, aqui tem que muito que agradecer, não é verdade? Obrigada.